Em Isaías 41, versículo 10, o Senhor nos diz Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Uma palavra nessa manhã para você que está cansado, para você que está com medo Tem esta palavra profética do Senhor na sua vida Não temas, não fique com medo, porque Deus é contigo Não fique assombrado, porque o Senhor é o seu Deus Primeiro Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força para você passar por esse vendaval Para passar por essa crise, por essa decepção, por esse momento de desastre, de perda na sua vida Não fique esperando a ajuda dos outros, mas Deus vai te ajudar Ele vai levantar pessoas para abençoar a sua vida E diante das tempestades e diante das incertezas Há uma promessa que Deus irá sustentar você com a destra da justiça dEle Deus fará justiça na sua causa Deus fará justiça, aquilo que está no coração dEle Há de cumprir sobre a sua vida Então não perca as perdas, porque Deus tem o melhor para você Não fique com medo Para isso acontecer na sua vida, é necessário que você renda os pés da cruz Que você entregue sua vida ao Senhor Que você confie no Senhor E você lance toda a sua ansiedade sobre Ele E aí sim, você vai ver os cuidados que Deus tem para a sua vida Que Deus abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor Pastor Danilo Nunes, visite o nosso canal no Youtube Esteja inscrevendo, se gostar desse vídeo Dê o seu like, deixe o seu comentário Compartilhe com seus amigos Tenha um excelente dia na presença do Senhor E na companhia e nos cuidados dEle Deus o abençoe E na companhia